Olá pessoal, tudo bem gente? Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês mais um lindo arranjo. Hoje estarei fazendo um arranjo clássico, um arranjo redondo, com rosas, austromélia, gipsofila e gardenia folhagem. Pessoal, esse arranjo vai ser para uma mesa rústica, uma mesa do bolo rústica. Depois que eu fizer esse arranjo e quando tivermos decorado a nossa mesa do bolo, eu vou mostrar para vocês a disposição dos arranjos, com os vasinhos que vão complementar essa mesa. Então acompanhe até o final do vídeo que serão dicas valiosas. Você que talvez ainda não me conheça e vai assistir esse vídeo pela primeira vez, sou carlinhos florista, do curso de arranjos florais.net, trabalho no segmento há mais de 23 anos, sou produtor deste curso, ter feito a diferença na vida de muitas pessoas, estarei iniciando ele pelas rosas. 30 botões de rosas brancas, não vai ser um arranjo muito grande, pois a nossa mesa não é muito grande, não tem que ter proporção. Posso fazer um arranjo exagerado devido ao tamanho da mesa, tá pessoal? Como eu estava falando para vocês, o meu curso online tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, pessoas, pessoas que estão iniciando no segmento e querem ser decoradoras ou floristas, pessoas que já trabalham no segmento, que já são decoradores, já trabalham há algum tempo e querem aprimorar suas técnicas, aprender algo novo. Afinal, nossos segmentos, nós sempre estamos aprendendo, né? Estamos procurando cada ano, a cada dia, surge tendências novas. Além de que um profissional sempre trabalha diferente de outro, então você sempre tem algo a absorver de bom de um outro profissional. Pessoa que já trabalha nesse segmento, tem dado o seu depoimento na plataforma do meu curso, o link vai estar na descrição desse vídeo, você clicar no link, vai ser direcionado para a plataforma, lá tem depoimentos de alunos meus, pessoas que já trabalham no segmento e deixaram ali o depoimento, que esse curso tem sido de grande valia, pessoas que estão iniciando também, deixaram o depoimento ali, e você que quer aprimorar suas técnicas, não perca essa oportunidade e adquira também esse material completo de arranjos florais. O que eu apresento aqui para vocês é apenas um pouco do que vocês encontram na plataforma do meu curso. Hoje eu estou ensinando esse arranjo, demonstrando aqui com vocês esse tutorial, com as flores primeiro. Mas eu consigo estar ensinando tanto começando pelas flores ou quanto pela folhagem. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tira dúvidas ali também. Muito bom. Tem sido muito bacana as nossas lives. Quarta-feira às 21h40. Toda quarta-feira. Esse arranjo vai ser um arranjo mais suave, branco com rosa bebê, ó. Cor de rosinha bem claro. Mas vai ficar bem bacana a composição desses dois tons, o branco com o cor de rosa. Agora nós vamos acrescentar meio maço de gardênia. Eu gosto muito de trabalhar com a gardênia. Acho que ela fecha bem, além de ser uma folhagem muito bonita, ajuda a preencher bem o arranjo. Mas você pode fazer aí com a folhagem de sua preferência. Tosporo, murta, tuia, camélia, enfim. Sabem que tem uma variedade imensa de tipos de folhagens. Eu gosto, como eu já disse, eu gosto de trabalhar com a gardênia que ela ajuda a preencher bem. Vocês viram que tem as rosas, 50 botões de rosas, meio maço de gardênia. Não posso deixar, pessoal, tá aí já me esquecendo. Pedir pra você deixar aí seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Conteúdos toda semana aqui no nosso canal. Vídeos novos toda semana. Olha, vocês viram, gente? Eu já dei o formato com as rosas. A gardênia aqui, eu só tô preenchendo os espaços. Ó, pessoal, agora nós vamos acrescentar um maço de austromébio. Lembrando bem, ó, espetando bem a flor. Pô, arranjo de durar bastante, né, pessoal? Ainda mais que tá calor aqui, tem que tá se arranjo. Hoje é sexta-feira, eu sempre faço meus arranjos com o dia de antecedência. Vocês vão acompanhar a montagem da mesa lá, os arranjos. À disposição dos meus arranjos. Amanhã, no sábado, quando a minha mesa estiver decorada. Eu vou finalizar esse vídeo pra vocês, mostrando o contexto geral. Não só o acompanhamento aqui da montagem do nosso arranjo, mas também a mesa decorada. Serão quatro arranjos nessa mesa e vazinhos pra complementar, tá, gente? Esses serão os arranjos maiores, pois farei outros dois arranjos menores. Pessoal, pra finalizar o nosso arranjo, nós estaremos usando um terço de gipsofila, popularmente conhecido como mosquitinho. Olha ali. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Finalizada a nossa demonstração aqui, o nosso arranjo, mas ele não acabou. Vou mostrar para vocês a nossa mesa decorada. Daqui a pouco, gente, vocês vão acompanhar aí a disposição dos nossos arranjos. Serão utilizados vasos de pérola, não, vasos de cristal, vasos de vidro. Isso aí, pessoal. Vocês que acompanharam a demonstração do arranjo redondo, o arranjo clássico, eu vou mostrar para vocês agora a nossa mesa do bolo decorada, como que ficou o contexto no tutorial que vocês estão acompanhados aqui. O arranjo... Olha aí, gente. O arranjo que vocês acompanharam o passo a passo foi esse aqui, ó. Esse arranjo desse vaso aqui. Tem sido bastante usado esse estilo de vaso. Hoje, estamos trabalhando com a pedraria e com vaso de vidro nessa mesa de bolo. E também, porcelana branca, a mesa está pronta. Só está faltando, gente, os doces que daqui a pouco a doceira vai estar colocando aqui na nossa mesa, mesa rústica. Está muito calor, então, pessoal, deixa para mais próximo do evento, tá? Dispondo aqui os docinhos que vão terminar de complementar a nossa mesa aqui, tá, gente? Quatro arranjos. Uma mesa clássica, ó. Mesa rústica, arranjos clássicos. Alto, um arranjo com uma peça um pouco mais baixa, né? Para dar uma harmonia na nossa decoração. Vazinhos para complementar a mesa. Vazinhos de diversas alturas. Dois arranjos aqui nessa peça de porcelana. Bolo fake. Isso aí, pessoal. Como eu estava comentando com vocês, os arranjos de meios convidados são flores permanentes. Um arranjo baixo com a tulipa. E o outro arranjo, arranjo na caixinha de espelho. Caixinha de espelho. Aqui nós estamos no espaço que é sítio Dois Lagos. A gente acabei de mostrar a mesa para vocês, a disposição dos arranjos de meios convidados. Essa aqui está na taça metista. E flores permanentes. Então, nós estamos nessa proposta. Mesa do bolo natural. Mesa dos convidados. Flores permanentes. É um lugar lindo, gente. Sítio Dois Lagos. Espaço maravilhoso. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da demonstração de hoje. Mais uma vez, eu peço que você, se possível, deixe o seu like. Se possível, compartilhe aí nas suas redes sociais. Nos ajudando, assim, na divulgação do nosso trabalho. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando, quarta-feira, 21h40, a nossa live. Toda quarta-feira, às 21h40, nós estamos compartilhando conhecimento com vocês através da nossa live. Está bem bacana. Temos a interação com o público, tirando dúvidas e compartilhando mais um lindo arranjo floral. Valeu, galera. Um grande abraço. Falou.